A prefeita Francimar Azeredo, seu vice Haliston Souza e os 13 vereadores eleitos em São Francisco de Itabapuana tomaram posse em sessão solene nesta sexta-feira, 1º de janeiro, no Salão Felicitar. Coube a vereadora Yara Cíntia, a mais votada, presidir a sessão. Após quatro anos à frente da Secretaria de Educação e Cultura, no 2º mandato da prefeita Francimara, Yara se dedicará ao exercício do mandato de vereadora. Eu sempre falo, eu milito para a educação, mas nós sabemos que moramos em um município onde a agricultura, o turismo são o que realmente rege, que movimenta o município. E eu acredito que a gente pode estar criando projetos para melhorar, ajudar os agricultores, melhorar o turismo do nosso município e junto do Executivo fazer, como eu falei, um município melhor. Um a um, os vereadores foram sendo empossados. No ato da posse, além de assinar o livro, os eleitos fizeram o juramento de prometer cumprir as leis e trabalhar para o progresso do município e bem-estar do povo. Assim prometo. É uma Câmara renovada. Dos 13 vereadores, 8 são de primeiro mandato. Novatos que chegam com a missão de corresponder aos anseios dos eleitores, que optaram por mudanças no legislativo. Todo filho, quando nasce, ele vai aprendendo no dia a dia. Se eu me entrei para a política agora, eu tenho que estar preparado nos acertos, nos meus erros. Passar também, não só saber, acreditar que eu sei tudo, ouvir os amigos. Eu acho que no dia a dia, no passo a passo, a gente consegue resolver as coisas. Após empossados os vereadores, foi a vez da prefeita e do vice-prefeito. É o início de um novo ciclo de mais quatro anos de Francimara chefiando o Poder Executivo. A gente ganhou as eleições com muita determinação. Foi um ano, esse ano principalmente, foi um ano muito, o ano que passou, né? Nós já estamos no ano novo, muito diferente. Mas a gente conseguiu vencer, a gente focou muito na nossa saúde, na nossa educação. A gente vai continuar focando na saúde e educação, mas nós vamos dar uma prioridade maior também ao turismo e agricultura da nossa cidade. Não que as demais partes não vão ser assistidas, mas a gente quer mostrar que a nossa agricultura é forte, que a gente consegue fazer um turismo diferente. Então a gente pede para o Pai do Céu que abençoe mais esses quatro anos de mandato que tem pela frente, com sucesso e determinação para trabalhar e com muito mais experiência, né? Prometendo ser um vice participativo e atuante, Haliston Souza comentou a boa relação que tem com a prefeita. Eu estou muito animado e muito feliz porque a gente já vem num bom relacionamento há muito tempo, há mais de um ano, nessa relação de amizade, de cumplicidade, de ser correto um com o outro, de ser sincero, de ser verdadeiro. E isso também foi um dos motivos pelo qual eu fui escolhido vice por ela e eu tenho muito ânimo com isso. Eu estou muito entusiasmado em ser um vice diferente, porque ela tem me dado a oportunidade de ser esse vice diferente. E isso quem escolhe é o vice. E essa escolha eu fiz, de fazer parte, ela faz questão de me estar presente, de me ter presente junto dela nas decisões, de estar com ela em todos os momentos. Só depende de mim. Por parte dela, eu estou muito satisfeito dessa oportunidade que ela tem me dado de ser presente, de estar presente. Eu não sou excluído em momento algum. Encerrada a posse, os eleitos iniciaram os primeiros atos em seus mandatos. Os vereadores elegeram a mesa diretora para o bienio 2021-2022. Por unanimidade, foi reeleito presidente o vereador Maxwell Serqueira, o cocoia. O nosso trabalho foi observado, acredito, pelos candidatos, que a gente teve uma conversa assim com todos, com todos eles, e todos eles acreditaram no nosso projeto, que o nosso projeto é o melhor para o nosso município. Então, a gente não teve dificuldade, a gente a gente teve o apoio dos três vereadores para a gente hoje estar aí como presidente com a votação unânima. Também por unanimidade, foram eleitos para vice-presidente Alexandre Barrão, primeiro secretário Haroldo Leandro e segundo secretário Renato Rochinho. Encerrada a sessão da Câmara, a prefeita Francimara deu posse a secretários e subsecretários. momento em que anunciou a criação de duas novas secretarias, a Secretaria de Governo, que terá como secretário Jairo Batista, e a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, que terá como secretário o subtenente da Polícia Militar, Edson Brito. Os demais secretários anunciados por Francimara são Enaldo Barreto, secretário de Agricultura, Márcio Calisto, secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Gustavo Alves, secretário de Transporte, Taina Rissa, secretária de Saúde, José Renato Cunha, secretário de Educação e Cultura, Eberson Gomes, secretário de Administração, Júlio Nicolau, secretário de Fazenda, que não compareceu em função do falecimento de sua mãe, Fabiano Pessanha, secretário de Controle Interno, Luiz Gonzaga, o Luiz da Fazenda, secretário de Obras e Serviços Públicos, Domíris Júnior, o Pachola, secretário de Esporte e Lazer, Alcenir Gomes, o Teté, secretário de Pesca, Luciana Sofiati, secretária de Meio Ambiente, Fagner Azeredo, secretário do Trabalho e Desenvolvimento Humano, e Florentino Cerqueira, secretário de Planejamento e Desenvolvimento. Outros cargos de destaque no governo também foram anunciados, como Francileia Azeredo, chefe de gabinete, Joana Ramos, secretária particular da prefeita, Ângela Rangel, assessora especial de gabinete, doutor Júlis Rimet, procurador-geral do município, Arthur Leite, tesoureiro, Diego Gomes, assessor de comunicação, Júlio César Nunes, presidente da comissão de licitação, e Luciano Coutinho, presidente da empresa municipal de trânsito, em Transfi. Em seu discurso, Francimara agradeceu aos secretários que participaram de seu primeiro mandato. Gostaria de fazer um agradecimento também àqueles secretários que atuaram durante quatro anos no nosso governo e que hoje vai assumir outras funções. A prefeita pontuou quais foram os critérios adotados para a composição de seu novo secretariado. Mas o nosso critério foi realmente de dar uma oxigenada mesmo, colocar pessoas que querem, que venham com mais vontade, acho que todo mundo já contribuiu, tem que dar oportunidade a outros contribuírem, os secretários contribuíram muito para o nosso governo, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco para dar uma oxigenada, um gás, pessoas novas, diferentes. Ao final, o pastor Flávio Lima, da Primeira Igreja Batista de São Francisco e o pároco da Paróquia São Francisco de Paula, padre Lucas Mendes, deixaram uma reflexão sobre a responsabilidade que todos devem assumir a partir da posse. Que o Senhor diz, quem é muito dado, muito é cobrado. É uma grande responsabilidade que estão sobre os seus ombros e nós cremos em Deus que grandes coisas estão por vir. A partir de hoje, começa um novo capítulo na história da cidade de São Francisco. E esse capítulo, ele contém mil e quatrocentas páginas, mais ou menos. E essas páginas estão em branco. E cabe a cada um de vocês começar a escrever em cada história. E um povo que espera de vocês um muito obrigado, não só pelo microfone, mas com as atitudes. Que é fácil pegar o microfone e falar, obrigado, vocês têm que trabalhar. O povo deu poder para vocês para trabalhar para eles. Então, é a democracia. Eu rezei, e rezei pedindo um dom específico, que é o dom da sabedoria. Sejam sábios, prudentes, não se deixem levar pela soberba humana, pela arrogância. Não deixem o ego inflar. Ah, eu sou o vereador, eu sou a prefeita, eu sou o vice-prefeito. Ora, tudo isso passa. Tem colegas de vocês aqui que não conseguiram ser releitos. Então, tudo passa, o poder passa. Mas o nosso trabalho, a nossa dedicação, ela fica, ela marca a história. O canal do V Notícia agradece a você que ficou até o final conosco nesse vídeo. E você que não é inscrito no canal, está esperando o quê? Inscreva-se agora no canal do V Notícia. Ative o sino de notificações. Assim que um vídeo novo é postado ou uma live é iniciada, você receberá em seu celular a notificação. E lembrando que de segunda a sexta, aqui no canal do V Notícia, a partir das 9 horas da manhã, você confere o Jornal São Francisco é Notícia. Até o próximo vídeo e obrigado por acessar o canal do V Notícia.